Olá, irei lhe apresentar o painel de classificação de risco. Ao acessarmos o painel de classificação de risco, para que a listagem de pacientes seja apresentada, é necessário selecionarmos a unidade desejada. Conseguimos visualizar a quantidade de pacientes e, por padrão, virá a opção Todos selecionado. Trata-se da visão de perfil médico e enfermagem juntas, porém, é possível escolhermos dentre os dois de forma separada. Podemos filtrar os pacientes no campo de Buscar pacientes, onde podemos filtrar o paciente pelo nome e também pelos filtros do status de atendimento. Podemos filtrar por status Aguardando, Em Atendimento, Aguardando Triagem, Em Triagem, Em Observação, Finalizados e Ausentes. Para alterar os filtros, basta marcarmos os checkboxes. No botão Chamar Próximo, eu chamo o próximo paciente da lista. E clicando nos três pontinhos, conseguimos abrir o prontuário, chamar o paciente ou remover o paciente da fila. No botão Carregar mais pacientes, conseguimos visualizar mais cinco outros atendimentos. Para mais dicas, confira os outros vídeos no nosso canal. Até lá!